Paixão 1 – Quebrando Correntes Escrito e produzido por Jerônimo Lopes Soudevila Hoje lhes apresento na área do curso que sou milionário, milionário, um módulo intitulado Quebrando Correntes para Renascer, portanto, lhes dou as boas-vindas esperando que gostem do conteúdo, que foi projetado para ajudá-los. Vamos começar! Ouça a música ao fundo, ouça como ao mesmo tempo as palavras que se alojam em seus ouvidos são decodificadas por seu cérebro, estando ciente do complexo processo de visualização que está ocorrendo em sua mente. Observe a maravilha do processo de comunicação, e como uma série de sons que emanam das palavras são convertidos no seu cérebro em imagens, imagens que são apenas suas, que só você é capaz de visualizar da forma particular que só você faz, o que significa que essas imagens percebidas são de sua propriedade, portanto, você é o construtor que constrói seu próprio universo a sua própria imagem e semelhança. Sinta ao mesmo tempo, como seu corpo respira independentemente e como seu coração bate harmoniosa e automaticamente, é seu subconsciente trabalhando, é sobre sentir-se vivo e como um ser vivo você percebe que é capaz de se mover por si mesmo e não por outra pessoa, portanto, cada movimento que você faz é gerado em você, e onde há movimento há sempre mudança, o que significa que cada mudança também é gerada em você. Perceba que você está vivo e que é também um maravilhoso ser racional consciente disso, que funciona perfeitamente, por isso, você está em condições de usar à vontade a maior maravilha, a maior joia do universo conhecida pelo homem, que é o seu cérebro. Pense por um momento quantos milhões de anos de evolução e mudança foram necessários para você como ser vivo para poder desfrutar de seu cérebro agora, neste momento, estando consciente através do pensamento de que isto é assim. Você é uma maravilha da natureza e você também é único e repetível, porque só você pode ser você, assim como você é, e nunca houve e nunca verá ninguém como você, então aproveite a oportunidade única que o universo lhe dá de ser realmente você mesmo. Tente ser você mesmo de você, de seu eu interior, de sua intimidade mais profunda onde só você está, faça-o em um movimento que surge de dentro para fora, e não das ideias, conceitos, modas ou formas socialmente aceitas que você recebe de fora em um movimento oposto de fora para dentro. Lembre-se de que você está sendo você mesmo para si mesmo, ou seja, entregue a si mesmo e aproveite-o. Também pense que somente quando você for você mesmo, é quando você será capaz de entender a si mesmo, de saber o que realmente quer, e assim, tomando o seu eu mais íntimo como seu ponto de origem, é como você será capaz de tomar as melhores decisões, ou seja, aquelas decisões que são melhores para você. Se você está assistindo a este vídeo e chegou até aqui, é porque já tomou a decisão de ser milionário, de ser a melhor pessoa que você pode ser, portanto, é neste estado de consciência de querer gerar a mudança que você quer, que eu coloco o primeiro conflito cognitivo que eu desafio você a superar. Explico que um conflito cognitivo ocorre quando um sujeito obtém informações ou experiências que não concordam com suas ideias e preconceitos, e portanto, não pode simplesmente integrá-las em seus esquemas cognitivos. Em outras palavras, quando você recebe novos conhecimentos, você os coloca em conflito com tudo o que antes estava integrado, com os pilares e fundamentos que sustentam seus conhecimentos. Neste conflito, se os novos conhecimentos forem suficientemente poderosos, coerentes e fortes, então eles se sobreporão aos conceitos anteriores que atuavam como pilares de sustentação para substituí-los, e a partir disso, estar em condições de continuar construindo o conhecimento. Pergunte-se, o que o impediu de ser o milionário de sucesso que você sempre quis ser? Eu poderia ser muito direto e lhe dizer que o único culpado por não ter sido assim sempre foi você. E depois de dizer-lhe tão abruptamente quanto eu, estou certo de que sua mente o aceitou como tal no início, fazendo-o sentir-se culpado até mesmo através de uma aceitação por parte de sua mente, talvez assumida, com mais ou menos relutância, talvez com mais ou menos resistência. E esclareço, se você pensou desta maneira, é porque nesta afirmação não lhe foi dada a possibilidade de entender o porquê, apenas lhe foi oferecida uma situação que em sentido lógico tem lógica, e tem lógica porque na velocidade em que seu cérebro trabalha, você relacionou esta frase com todo um universo neuronal de interconexões que a tornaram possível. rompa com a culpa que emerge de suas ideias criadas somente por você, porque você entende que é livre para ser o que quiser ser, porque se você pensa assim, você é. Mas neste ponto eu lhe pergunto, toda essa rede neural interconectada é realmente sua? Refletir por um momento. Quanto à parte física, deixe-me explicar, o sistema nervoso dos vertebrados é composto de longas propagações de neurônios que se conectam uns com os outros. Essas propagações são chamadas de exomios, elas surgem do soma, o corpo do neurônio, portanto, essa complexa rede é sua. Mas também, tenha em mente que nesta rede neural também residem os conceitos, os fundamentos de seu conhecimento, que estão ancorados e relacionados para formar sua visão, sua percepção do mundo, suas ideias, seus pensamentos, e isto, embora seja seu, também não é seu, porque foi você quem o construiu da maneira como foi ensinado a fazê-lo, e você foi ensinado a fazê-lo, criando, de muitas maneiras, obstáculos epistemológicos. Vamos ver quais são esses obstáculos epistemológicos. Segundo Gaston Bachelard, filósofo francês, de 1884 a 1962, um obstáculo é um apego que impede o avanço da ciência. Em outras palavras, o desenvolvimento do conhecimento, erros, preconceitos, opiniões de professores, amigos, sua própria família, seu círculo social, são transmitidos ao receptor e estes erros, preconceitos, opiniões, acabam se tornando seus próprios obstáculos epistemológicos, que em muitos casos você também transmite aos outros, como seus próprios. Assim, um obstáculo epistemológico é tudo aquilo que, no espírito humano ou na razão, impede a construção racional do objeto, opiniões, preconceitos, meras percepções sensatas do objeto, a julgar pelas aparências, ou o imediato e não reflexivo. Quantas vezes acontece de um professor receber um novo grupo de novos alunos? Os professores do ano anterior comentam ao novo professor, tem cuidado com esse jovem, ele é isso e aquilo, e se comporta de forma negativa, e com isso o aluno é marcado, corpulento em termos de barreiras epistemológicas para aqueles que, por sua profissão, devem tender a ajudar seus alunos a quebrar a lousa e a se libertar deles através do conhecimento, do uso da razão e da inteligência. Neste sentido, é importante ressaltar que as necessidades educacionais comuns são aquelas compartilhadas por todas as pessoas. Este tipo de necessidade é composto pelo aprendizado essencial para o desenvolvimento pessoal e a socialização. E estas necessidades, pergunto eu, quem nos determina, com base em que critérios? Ou, em cujo interesse, em um dado momento histórico, essas necessidades pré-determinadas são essas e não outras? Quantas vezes ouvimos nas notícias ou lemos nos jornais que o sistema educacional não responde às necessidades do mercado? Muitas empresas vêm exigindo há anos novos perfis profissionais a fim de competir em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. E derivado de tudo isso, é também lógico que devemos nos perguntar se eu, portanto, penso na chave do poder, foi o poder que me educou. O fato de contemplar, de refletir sobre si mesmo, sobre a realidade das coisas que coexistem naquela existência, e desse movimento surgindo na mente para chegar à pergunta por quê? É o que deu origem ao nascimento da filosofia, o amor à sabedoria, de tal forma que as conclusões destas reflexões, ao serem inseridas em universos de complexidades interrelacionadas, tenderam a ser concretizadas e acordadas em um conjunto de concepções sobre os princípios e causas do ser humano, assim como a visão que ele deve ter do que é o mundo e da maneira de entender a realidade que o cerca, o universo ou de si mesmo. Nenhuma sociedade escapou deste desejo de explorar através da razão, ou seja, nenhuma sociedade deixou de produzir, em termos de construção, seus próprios sistemas filosóficos e pensamentos. Assim, a maneira de transmitir este conhecimento, ou seja, de construir, através de textos escritos, através da transmissão oral, iconográfica, simbólica, é, de certa forma, a maneira de reproduzir formas. Portanto, se o que você quer é uma mudança em você, e para que essa mudança aconteça, ela tem que partir de você. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer-se como a pessoa que você quer se tornar a partir de agora, quebrando todas as barreiras ou correntes que o impedem de fazê-lo. Em resumo, trata-se de você poder romper definitivamente com o pobre pensamento que lhe foi ensinado, e do qual lhe digo, que não lhe permitiu até agora alcançar o estado de sucesso e prosperidade que tanto desejou em sua vida e que você sabe que merece. E, da mesma forma, eu também lhes digo que este tipo de pensamento pobre assumido nada mais é do que isso, criou pensamentos, e portanto, também suscetível de ser descartado por vocês, um estilo de pensamento que pode ser mudado a qualquer momento. Basta querê-lo, para fazê-lo. A questão é tomar essa decisão de querer mudar seu pensamento constantemente até transformá-lo em realidade, sua realidade, seu universo onde você assume conscientemente que você é o construtor. Você pode começar deixando de culpar os outros por sua situação atual, ou por circunstâncias passadas, ou pelo estado. Esqueça completamente a aspiração de viver com um salário que só é suficiente para sobreviver e mudar-se para o trabalho para continuar trabalhando para a mesma coisa. Esqueça completamente a aspiração a subsídios e ajuda econômica para permanecer na mesma. Uma mudança que, em última instância, envolve ser capaz de gerar as condições para construir a si mesmo, trata-se de ser capaz de nascer de novo para dar à luz seu eu milionário. E é neste ponto que você está pronto para poder ver e entender o próximo módulo, porque tudo que foi coberto até agora, eu lhe asseguro, nada mais é do que a ponta de um iceberg. No próximo vídeo ou tópico do curso para tornar-se milionário, mostrarei a você como nascer de novo e, no próximo, mostrarei a você quem é seu eu milionário e como construí-lo. Se você gostou da minha maneira de escrever, também o convido a visitar e explorar meus audiolivros de humor gratuitos onde você experimentará os benefícios da terapia do riso com a certeza de que irá rir e que pode encontrar no meu canal. Saudações e obrigado por assistir a este vídeo.